Olá pessoal, neste vídeo tutorial nós vamos demonstrar como configurar o controle de acesso Wi-Fi nos roteadores Intelbras modelos WRN150, WRN300, WRN241, WRN240 Slim, WRN342 Slim e Win300. O recurso de controle de acesso Wi-Fi permite o controle, através dos endereços MAC, de dispositivos wireless que acessam a rede do roteador. Neste tutorial demonstramos como negar o acesso. Para iniciar, abrimos o navegador de internet e digitamos na barra de endereços o IP 10.0.0.1. Caso seja solicitado usuário e senha, ambos são admin por padrão de fábrica. Clicamos em configurações avançadas. No menu Wireless, clicamos em controle de acesso. Você pode determinar se o filtro permitirá ou negará o acesso Wi-Fi dos endereços MAC listados. No campo Filtro de MAC, selecionamos Negar listados. E podemos inserir o endereço MAC que desejamos negar acesso Wi-Fi. Na sequência, clicamos em Adicionar. Observamos que o endereço MAC que incluímos já estará na lista. Em nosso exemplo, estamos negando acessos via Wi-Fi para o endereço MAC 001A3F001122. Clicamos em Salvar. Em seguida, Sistema, Reiniciar e aguardamos a reinicialização do roteador. Após a reinicialização, a configuração estará concluída. Este é o vídeo tutorial de configuração de controle de acesso Wi-Fi nos roteadores Intelbras. Se você gostou deste vídeo, compartilhe, dê um like e inscreva-se no nosso canal. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho